e certamente você já ficou perdido em algum mapa do overwatch é por isso que eu decidi fazer este vídeo para te ajudar a gente vai começar essa possível nova série mostrando alguns mapas e como jogar neles né eu não vou focar muito e mostrar pacote de cura essas coisas a ideia é entender a dinâmica do mapa para você não se ferrar muito nele para você tentar dominar este mapa Ok não esqueça que o overwatch 2 está free to play cara o link tá aqui na descrição para você poder baixar o jogo e jogar com seus amigos não precisa fazer nada é só realmente cadastrar ali a sua conta baixar o joguinho e se divertir com a sua galera não esquece que aqui no canal a gente tem uma série de vídeos para te ajudar desde o beabá do overwatch até você chegar ali nos altos níveis então se você tiver curtindo compartilha também para dar aquela por então bora lá meus queridos e minhas queridas para mais um vídeo de overwatch aqui no nosso ninho não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo vamos lá vamos começando aqui pelos atacantes que é geralmente é o pessoal mais interessado negócio de atacar então você sai desta área aqui que a área inicial do time atacante Ok e aí logo de cara diferente da grande maioria dos mapas híbridos na verdade na verdade não né na verdade Kings Row é bem parecido com isso aqui é você tem uma área de estrangulamento que é bem fechada e bem difícil para o time atacante porque ela não tem nenhuma outra via não dá para você ir por ali não dá para você dar a volta aqui ó não tem como você dar a volta então a área que a gente chama de ponto de estrangulamento ela é extremamente favorável ao time defensor então se o time defensor tiver aqui em cima ó exatamente aqui você chegar até aqui com um time que não tenha muita mobilidade é muito demorado porque você vai precisar passar cá por baixo subir aqui dá a volta né ou ainda ir lá por trás olha só como é trabalhoso chegar ali né uma área bem protegida para o time defensor então quando você estiver atacando nesse mapa cuidado com os defensores que estiverem bem posicionado ali em cima como a galera joga meio zoado vai ter gente gente aqui embaixo vai ter gente aqui a coruja mas eu posso passar direto pode o problema é que estando no high ground a vantagem no overwatch ela é sempre para quem está no terreno elevado porque né você facilita encaixar as habilidades redshot entra mais fácil uma série de fatores né mais para frente eu vou falar quais são os melhores personagens para você jogar nesse mapa por enquanto eu quero que você que você entenda aonde estão os pontos de encontro os pontos de choque e quem leva a vantagem determinado ponto aqui no caso então já tá mais que claro que os defensores tem total vantagem claro dependendo dos personagens que você escolher vamos focar então em personagens que tenham grande mobilidade para conseguir alcançar o high ground ou um grande potencial de push para passar por esse high ground sem ser engolido né pelo poke do time adversário e aí quando eu falo pouco seria algo como ficar atacando dano sabe tipo porque tazinha ser uns daninha assim tá 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 dano então é tipo isso passando desse ponto de estrangulamento vamos dizer que você teve sucesso time adversário ainda vai ter uma leve vantagem porque eles podem chegar no ponto que você vai ter que controlar né que é esse ponto aqui ó você tem que capturar esse ponto é exatamente essa área toda que vocês estão vendo para liberar a carga para controlar esse ponto ponto vocês vão ter que dominar a área superior do mapa porque o time adversário rapidamente consegue chegar nela como você pode ver ó eles têm acesso muito fácil aqui por essa escadinha ao high ground que é o terreno elevado a coruja mas é como que eu faço para proteger esse terreno elevado repare que ele só tem um caminho para ganhar esse terreno elevado não tem para onde ele ir a não ser que por essa escada então você vai ficar fazendo o famoso pouco né vai ficar atacando dano ali daqui ó para lá você vai ficar atirando lá para caso eles apareçam enquanto o tanque protege a área de baixo lembrando sempre que alguém tem que olhar o flanco então essa aqui é a proteção que você faz fica no ponto capturando olha sempre para cima e cuida da sua retaguarda esquerda focando ali na direita que geralmente é por onde eles eles vêm já que aqui é o caminho mais rápido para chegar liberando a carga né caso o time defensor falhe miseravelmente em defender esse ponto lembrando que até o primeiro ponto de salvamento que é logo após esse daqui é a vantagem ainda é toda do time defensor ok o time defensor tem real vantagem nesse mapa eu vou explicar o porquê claro depende da comp e como seu time vai jogar se for deixar por deixar jogar jogar por jogar o time defensor tem mais vantagem ok então a carga é liberada aqui nessa carga que é o carro alegórico do Lúcio ele sai por aqui ó e aí ele vai se posicionar e ele vai começar a jornada dele pelo mapa e ele vai fazer essa entrada pela colina aqui ó essa subidinha que você aclive aqui até chegar no ponto de salvamento aqui que é o checkpoint dele aqui para resetar o respawn e colocar o respawn do time adversário neste barraquinho aqui ó nesse teliférico aqui ó beleza então aqui que você vai spawnar caso você faça a entrega da carga agora como que vai acontecer essa entrega de carga primeiro que você tem que entender que personagens com muita mobilidade como já deve ter ficado claro para você tem total vantagem nesse mapa tanto na defesa quanto no ataque na defesa se você quiser manter a sua vantagem neste pedaço de mapa que seria essa segunda metade de mapa você vai precisar manter o alto dos prédios dominado então você vai priorizar novamente o high ground quando já como que eu chego nesse high ground ó repare que o spawn tá aqui tá vendo ó quando você perder aquele spawn lá primeiro eles tiverem vindo para cá esse spawn seu aqui ele muda ele sai daqui e vem cá para o canto ali ó ele vai para esse cantinho aqui ó aqui ó você vai dar spawn daqui então ó isso quando eles tiverem vindo para esse primeiro checkpoint aqui ó esse checkpoint aqui o ponto intermediário entre a entrega da carga e a liberação da carga então repare que é fácil de você acessar o high ground ó você tá aqui assim como também não é muito difícil para a equipe atacante ó você pode vir por trás ó você vem por trás mas até personagens que não tem muita mobilidade podem pegar o high ground olha como que é fácil tá vendo ó você tem que o high ground já todo seu claro o time defensor vai ter uma prioridade porque eles chegam mais rápido nesse high ground ao filtro e aí olha que bonitinho você tá aqui eu ia falar que olha que bonitinho filtro né mas olha que interessante você já tá de cara ali aonde abre o portão para vir a carga sacou então o time defensor assim que spawnar lá dentro da garagem do lúcio já vai vir direto para o high ground pode ser por aqui para pegar de frente tá vendo aqui ó pega de frente então qual é a ideia respawnou você perdeu o spawn ali ó saiu dali você já vai chegar aqui ó vai subir vai fazer a sua movimentação direto para o high ground dos prédios tiver mais mobilidade avança mais um pouquinho para usar essa placa aqui como defesa tá vendo ó você vai estar aqui posicionado e aí você pode usar a placa como defesa para não tomar muito dano lembrando que a estrutura extremamente importante para você não receber muito dano então você precisa dessas estruturas não tendo muita mobilidade você pode parar por aqui e usar a linha de visão para anular o dano recebido não esqueça também que se dependendo de como seu time tiver atuando se tiver jogando direitinho vocês podem surpreender o time adversário vocês ao invés de dar espaço para eles chegarem pelo flanco vocês podem chegar por cima e daivar o time adversário né porque eles vão estar chegando aqui com a carga nesse momento caso vocês percam esse ponto de captura aqui né perdeu esse ponto de captura essa explicação que eu tô dando agora então perdeu esse ponto até eles chegarem aqui vocês já conseguem pegar esse high ground aqui aquele ali ou esse aqui do tropical disco e aí você vai escolher com seu time qual você vai achar melhor esse daqui é um dos pontos mais utilizados que ele é fácil de acessar e já fica de frente para trocação enquanto os flunkers caso tem algum no seu time vai ali pegar os suportes para atrapalhar o avanço da carga quando a carga chega nessa curva aqui é que a gente tem o primeiro ponto de estrangulamento né o primeiro confronto direto antes do ponto ali esse aqui é o ponto de batalha é aqui que a treta acontece porque você tem a vantagem do high ground aqui né a vantagem do high groundzinho aqui é só você lembrar de de nubani de kings row dos mapas que possuem esse sistema o próprio blizzard world que tem aquelas plataformas em cima da onde a carga passa o high ground ele é sempre uma vantagem para o time defensor se você deixar esse high ground para o time atacante eles vão te empurrar para dentro da base você vai ser engolido porque no high ground você também consegue diminuir o dano recebido se eles tiverem aqui embaixo por exemplo você fizer essa movimentação aqui ó você tá aqui atacando ó se você recua você já não toma o dano todo você protege o seu corpo para não receber muito dano isso é muito bacana passando esse ponto de estrangulamento aqui caso o seu time perca essa primeira batalha nesse ponto de s aqui ó esse s que quase todo toda carga útil né toda o mapa híbrido tem esse confronto no s kings row no bunny todo mundo tem essa curvinha que justamente porque essa linha de visão aqui ó potencializa a batalha para a batalha ficar mais intensa passou perdeu esse ponto aqui vocês ainda vão spawnar ali embaixo naquele cantinho lá que a gente estava olhando ali ó e aí você dá tempo de correr para cá para fazer a próxima defesa enquanto a carga estiver passando embaixo dessa ponte dá o tempo certinho perdeu essa fight com certeza carga vai ser entregue não volte para batalha sozinha reagrupa com seu time eu tô dizendo isso porque perdeu a batalha aqui embaixo dessa ponte recua você nasceu ali ó spawnou perdeu a carga vai ser entregue não avança já recua aqui ó e espera o seu time tentando pegar a vantagem novamente do high ground seja pela direita de frente para carga que tem essas paredes de som para te proteger ou aqui pela esquerda que também acontece muita teamfight aonde você consegue ter a linha de visão para causar o dano você consegue ficar daqui consegue ficar ali é mais avançado até mesmo aqui do fundo tá vendo você consegue fazer o dano lembrando que alguns flunkers vão avançar aqui por dentro para pegar os seus suportes os seus dps mais squished e fazer algum dano então no geral essa área aqui ela começa a não ser tão favorável para a defesa repare que tem muito caminho muita brecha para o adversário então eles podem ir por vários lugares em vários sentidos isso dificulta bastante a sua movimentação a sua defesa então entregou a carga respawn vai alterar ali para aquele canto ali então você vai estar atacando diretamente dentro da oficina do luxo aqui e aí a cara aqui dentro é manter o high ground o máximo que você puder tá o máximo que você puder lembra de dourado né quando você tá no final da carga que tem ó é bem próximo não é igual obviamente mas é tem uma ideia de ter a plataforma no canto a linha de visão lá no canto lá e você tem que se proteger disso aqui também porque eles vão vir aqui por cima e flanquear não é muito difícil de chegar aqui como eu mostrei para vocês é um processo relativamente simples ó é longo mas não é tão trabalhoso como você pode ver os pacotes de cura eu falei que eu não ia mostrar porque dá muito trabalho acho que o vídeo vai ficar muito longo mas os pacotes de cura eles estão bem espalhados está vendo tanto para defesa quanto para o ataque ali já está mais avançado para o ataque aqui embaixo a gente tem mais um aqui perto que veio ali ó no cantinho que é um pequeno aqui em cima se eu não me engano tem mais um deixa eu ver se eu acho aqui não é embaixo mesmo é só aquele ali embaixo ali ó na frente aqui ó no cantinho ali ó é esse mesmo então não tem um pacote de cura aqui em cima tem um ali naquele canto lá tem um lá atrás no canto da defesa e no ataque só tem esse pequeno então a vantagem de pacote de cura fica todo para o time defensor o que é óbvio né porque é o mapa onde você tem que impedir a carga a ideia é essa lembrando que numa ranqueada o jogo fica virando agora quais personagens são bons para jogar aqui como você já deve ter percebido o mapa do lúcio obviamente que vai ser bom para o lúcio você tem muita parede conectada repare que todas as paredes do mapa quase praticamente todas as paredes do mapa acho que eu não lembro de uma que não seja é bem conectada então o andar nas paredes do lúcio é extremamente viável e vai ajudar demais o seu time coruja eu adoro jogar de fara e eco esse aqui é um bom mapa para você jogar de fara e eco porque você tem muita parede para se esquivar com os seus voos tá vendo você consegue mesmo voando mesmo estando no high ground absoluto do voo você consegue fazer essa manobra aqui a mesma coisa repare como a gente tem estrutura para você se proteger o tempo todo você sempre vai ter uma estrutura aqui para ir te protegendo você nunca vai estar aberto o que muda quando a gente chega aqui né a partir daqui a coisa muda um pouco de figura e a fara e a eco passam a não valer tão a pena porque a área é totalmente aberta ó você vai estar completamente exposto e você é fácil picado por uma widow por um ranzo por um soldado para sua journey então cuidado a fara e eco parecem ser ideais no começo do mapa mas mais para o fim elas começam a não funcionar tão bem outro personagem que vai funcionar muito bem como você já devem ter visto nós temos muita viela muito beco muita entrada muito caminho então tracer vai funcionar muito bem hiper vai funcionar muito bem genji meu deus funciona bem demais porque tem muito lugar para você usar mobilidade do genji do ranzo e da kiriko como por exemplo essa parede aqui ó você sai nas costas do time adversário olha isso você sai literalmente nas costas do jogo cara de genji de ranzo isso aqui é mamão com açúcar se o cara tiver ó fixado ali ó no corredor e você passar aqui no canto ele nem te ver claro que ele provavelmente vai te ouvir mas não vai te ver dependendo da trocação do barulho da treta nem te ouvir ele vai então personagens com muita mobilidade diva o winston genji é até a widow maker ranzo qualquer personagem que tenha mobilidade vertical é aprimorada vai se dar bem nesse mapa se você tentar fazer uma comp muito fixa no solo uma comp muito estática você pode ser engolido porque a dive tem vantagem nesse mapa então cuidado quando você for fazer uma comp mais estática utilizando uma zária utilizando um sigma uma oriça priorize personagens com mobilidade nesse mapa o mapa é extremamente estreito as linhas de visão são bem quebradas no segunda metade do mapa na terceira metade do mapa você tem uma área mais aberta onde a trocação é mais franca então dano contundente vai ser mais interessante caso você domine o boneco não adianta pegar o idon maker e não conseguir dar headshot né meu querido então esse é o mapa paraíso que eu particularmente adorei porque eu sou apaixonado em kings row eu amo mapa híbrido pra mim mapa híbrido é a melhor coisa que já colocaram no game overwatch a minha felicidade cai mapa híbrido é sobre humana eu sou apaixonado eu sou até é suspeito para falar de paraíso paraíso é o mapa dos br é o nosso mapinha é o mapa que a gente ama e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que esse vídeo te ajude de alguma forma cara que você possa ter aprendido qualquer coisa aí com o mapa para você é melhorar sua gameplay e ficar ainda mais pro nas jogatinas rapaz eu tava reparando agora o cristo redentor ele fica estranho aqui né parece que tá faltando um pedaço do mapa quando eu vou pra lá parece que o mapa é em um ó a minha perspectiva tá estranha eu acho sei lá tá vendo aqui ó aqui ele tá no alto tá ali ó tá vendo o pé do morro mas quando eu vou pra cá parece que ele tá muito embaixo eu não sei explicar para vocês não sei se estão entendendo ó parece que eu tô descendo para ele ai sei lá uma sensação estranha mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de gravar não esquece de deixar seu like compartilhar esse vídeo com seus amigos eu vou ficando por aqui você fica por aí fica firme fica agora de fui